Em nosso site, o automaistv.com.br, você pode rever todas as matérias do Automais, conferir as nossas promoções especiais e ainda deixar o seu recado sobre o que gosta de ver por aqui. Acesse e confira. Agora chegou o momento do nosso quadro sobre manutenção. E hoje eu mostro para você o quanto pode ser mais agradável, mais saudável a sua vida dentro do carro, desde que você cuide bem do seu ar-condicionado. E olha que isso pode ser bem simples. Essa matéria vai para o Paulo Omos, lá de Bagé, Rio Grande do Sul, e também para o Marcelo Gonçalves, aqui de Guarulhos, Grande São Paulo. Quem já entrou em um veículo com aquele cheiro desagradável sabe o quanto isso é desconfortável. Principalmente se precisa ficar muito tempo dentro do carro, como numa viagem mais longa. Mas saiba que até mesmo aqueles proprietários mais cuidadosos, que fazem tudo certinho para manter o lado de dentro do carro também sempre brilhando e cheiroso, em algum momento podem acabar se tornando vítimas deste mau cheiro. O mau cheiro é gerado por uma série de fatores, entre eles as colônias de fungos. Pelos de animais, poeira, cabelos, que ficam presos no evaporador. E com o passar do tempo, cria um mau cheiro dentro do carro. Bom, e para quem tem problemas respiratórios, esse mau cheiro carregado de fungos pode causar grandes irritações, a ponto de a pessoa passar mal. Algo nada agradável, mas que pode ser facilmente evitado, apenas sabendo como utilizar corretamente o sistema de ar-condicionado. Existem algumas técnicas que podem amenizar o mau cheiro e amenizar o crescimento das colônias. Uma é o uso correto do ar-condicionado e também do ar quente do carro para tentar secar o evaporador. E a outra é o uso dos produtos, fazendo com que ele encubra esse cheiro, envolva a colônia com um produto químico e amenizem o mau cheiro. Legal também é que a aplicação de alguns produtos químicos pode ser bem simples e rápida, já que não exige a desmontagem de nenhum item do veículo. Com o carro ligado, basta acionar primeiramente o ar quente por alguns minutos para que os dutos do sistema fiquem bem secos. Depois, é só ligar o ar-condicionado e acionar o sistema de circulação. Por último, é a vez de fechar todas as portas e janelas e borrifar bem o produto em todo o interior do carro. Apesar da utilização dos produtos deste tipo ser muito fácil, é sempre recomendado que o processo seja feito com o acompanhamento de um especialista. Isto porque a causa do mau cheiro pode estar em outro lugar ou em alguns casos mais graves. A situação exige uma completa higienização do sistema de ar. Ser um trabalho físico desmontar a caixa e assim proceder a limpeza dela inteira. Porém, é um processo bem mais demorado e bem mais oneroso. Então, com o produto eficiente de bactericida, é suficiente. E, naturalmente, não podemos nos esquecer dos filtros de cabine. Afinal, é ele quem capta toda a sujeira externa. Portanto, a troca do filtro também é importante para evitar os cheiros desagradáveis. E aí E aí E aí E aí